E aí Faltiu! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ovelhinha doida Ovelhinha doida Mas... Que barulho é esse? Pô na boca Que ovelho que velho? Que ovelho que velho? Ovelhinhas Cinco ovelhinhas Nove velhinhas Nove velhinhas Nove velhinhas Nove velhinhas Olha a guerra Ovelhinhas Que que é isso rapá? Que que é isso aí doidão? Que que patrocinho Que 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 tá deitado aqui rapá? Não o senhor, é que eu tava aqui Tava disparatinando aqui, certo Salve ae rapá, que merda é essa Você e o loirinho, nossa Os dois nessa graça aí Não, não, esquece como tá Comfortável Não, não essas viadagem E que só é esse Eu virei gay, ainda era demais, eu virei gay. Eu virei gay, fica com meu pai. E aí, rapaziada, deixa eu ver o som aqui. Qual foi, chão? Não, pô, tá vendo o som aqui, pô, na rádio FM. Boiado, boiado, boiado demais. Boiado o quê? Mas aí, o bagulho é o seguinte. Fala, fala. Não mudou nada. Por que cê tava dormindo na minha cama, ô seu neguinho, safado do caramba? Seu filho do assalto. Que papo é esse, pô? É, que papo é esse, pô? Primeiro é você, né, seu bunda mole. Depois é esse nego aqui, cês tão achando que virou Varz agora na minha cama, rapá? Tá doida, rapá, tá doido? Pô, patrãozinho, patrãozinho. Pô, patrãozinho, patrãozinho. Patrãozinho, cê tem ligação com ovelha? Ovelha? É. Ah, o sobrenome é bezerra, e aí? Nossa, que delícia. Partidão, hein, partidão, hein. Mano, rapa, mano, mano. Ele não vai cair na porra, cê tá achando que eu sou o loirinho, ô negueba? Cê tá doida, rapá, tá doida, rapá. Cês é loirinho, rapá. Cês é louca, rapá. Ai, 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 ai. Não, não sei nada, eu vou fumar o bagulho do teu pai aqui escondido e nunca nem vi, cara. Vou lá contar pra ele. Não, 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 não. Eu vou lá contar pra ele, hein. Não, não, não. Se tu não contar, eu te dou um pouquinho também. Não, 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 não. Faz meu café. Daí tu não conta? Não, claro que não. Aí, negão, prepara o bagulho aí. Não, loirinho, você que é a Ana Maria Braga aí. Não, filho, não se faz esse café, não. Vai lá, ô. Cara, cê sabe fazer café, mano. Não, eu sei, mas tenho preguiça, pô. Não, mas cê... Meu, esse trabalho aqui é o Dress Coffee aqui, meu. Vamo trabalhar, rapaziada. Vai, então bota o nego trabalho também, bota o nego. Ó, meu pai me deu o direito aqui de que se vocês não trabalhar aqui, vai ser mandado pra Carapicuíba, hein. Ah, não, 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 não. Bora, bota, bota, bota. Vou trabalhar, vou trabalhar. Não basta eu trabalhar na mina de carvão agora. Que que eu coloco... Cê recado. Cê resmugue aí, né, guerra? Vou meter o louco, vou meter... Ô, neguinho, vou meter o louco. Só ficar com a mansinha aí, vai pensar que tu tá trabalhando, mas tu tá trabalhando porra nenhuma. É, rapaz. O que ele tá falando aí, rapaz? Mano, menino, passando. Tô trabalhando aqui. É bom que você está já mesmo, mano. Vou ali no quarto ali. Pô, louco. Ah, esses dois, véi. Eita, pega. Nossa, cheira muito aqui, véi. Nossa, mas esses... Mano! Esos vagab... Mano, os carros... Carra da farra, garra, marinha! Tô dirigindo, negão! Oxi, 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 oxi... Que que tá acontecendo aí, rapaz? Tava pegando fogo, tava pegando fogo, papão. Tava pegando fogo, papão. Ó, um cheiro de queimado. Eita, pega! Queimou, 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 queimou o pau do patrão, fodeu Se queimar ele não vai, ele não vai mostrar direito não, cara Foi, negão, foi, negão Foi, negão, 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 negão Chega! Para com esses palestrados, esses vagabundos do caramba Tá bom, tá bom Seus safados do caramba Agora é o seguinte, Marê, cadê meu pai, primeiramente? O teu pai saiu cedão de manhã? Ai, não foi comprar cigarro não, mano Não, não, não Ele compra de cigarro de novo, mano Não, velho, ele compra, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ele voltou e saiu de volta Hã? Gardinha? É, pra matar e comer Na verdade Comprar da manhã, ele meteu a mão na galinha lá Botou no carro e tudo isso aqui, Mariano Tá ali no forno, Mariano Nossa, galinha, tá Mas e agora, ele tá aonde? Sei lá, velho Saiu cedão de manhã, voltou e saiu de volta, mano Não falou pra mim dele, né? Vai, vai comprar cigarro, mano Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Que ele te abandonou Mas pra gente troca pra uma pedrinha aí Um crack, né? Calma, calma Não fica contigo pra não 2 reais, rapaz 2 reais? Nossa, eu tô valendo nada mesmo aí, velho Não tô valendo mais nada, né não Então ó, uma pedra pertinho, outra pra mim Pode ir pra? Dá segura Cês para de dividir o balão Sabe, cê me solta De mis costas De mis costas De mis costas, caramba De mis costas Que eu vou bater nos dois Que foi, fala Falei Vamos levar ali pra... Pra Bolívia, lá, chão Não, mas Bolívia é pai, cara Sai pra lá, pá Sai pra lá Mano, cês tão folgado, hein, velho Cês tão folgado, hein, mano Se meu pai voltava a contar é tudo, filhos Vai, velho Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Cês vão me trocar pra pedrinha de craga Agora tá ferrado Vou ali fora, ali Vou tirar uma pira Já que cês tão Vamos fazer café Esses dois aí É palhaçada, mano Palhaçada, doidão Caraca, velho Tá bonito até o dia, hein Oxi Essa moto, negra Eita piga Eita piga E esse carro Eita, eita Eita, uma garota Eita, doidão Oxi Vou dar uma disfarçada Vou olhar pro Opa E aí E aí Qual Qual o seu nome O que cê tá fazendo aqui? Ah, meu nome é Emily Emily Cadê seu pai? Fala com Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai tá pegando novinha assim, rapaz Ô Não, meu pai ele Sei lá Ele saiu logo Saiu cedo aí, pô Mas porque Meu pai Meu pai tá pegando novinha, velho É É Porque eu precisava falar com ele sobre um serviço aí Tá Tá Mas não pode ser comigo não A gente pode trocar, ó Ah Fala aí Pode ser comigo? Hum Não Por que? Não Então tá bom então, hein A gente pode falar de outra coisa então, pô Quem sabe? Eu queria entrar porque, né Não, não, não A gente pode falar de outra coisa, pô Quem sabe, tipo É Seu pai trabalha no aeroporto? Trabalha? Trabalha? Uhum Ah Agora entendi porque Ele tem esse avião em casa Ai meu Deus do céu Ihihi Sabe se você mandou uma dessas pra mim, querido? Eu tenho certeza Não, por que? Não foi boa não? Não, mas tá bom, tá bom, tá bom, ó Meu pai ele... Eu não sei que horas ele volta não, mas você vai querer ficar aí? É Eu vou querer esperar, preciso falar com eles sobre o nosso serviço Não, beleza, beleza Tá, tá, dois vagabundos aqui em casa, chega aí Tem dois vagabundos aqui, velho Caralho, mano, que menina linda, mano Caralho Ah, então, tem dois safa... Ah lá, ah lá Um já tá ali, um já tá ali já fazendo o que faz de melhor, né? Sendo vagabundo Mas aí, acho que você conhece eles? É, eu conheço, seu pai já me apresentou Ah, entendi, entendi Então chega mais, então você já é de casa Pô, pra isso, mini patão Eu dou-lhe uma daquele cabrinha Só porque é doiguinho Pensa... Oh, oh, oh... Oh, mini patão Que que você tá reclamando aí já, rapá? Você falou do... Não, 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 pô Você quer cair na porrada? Do Negebba Ei, ai, ei, ei... CalaOM... CalaOM.. Calaom Oi! Deixa eu mostrar pra garoto ali, mano Então, você quer tomar uma, rapá? Quer tomar uma na sua cara branca? Nú, 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 nú... Nú, nao... Pede desculpa rapaz! Pede desculpa! Pede desculpa! Desculpa! Desculpa não! Desculpa não! Entendeu como que é as coisas aqui né? É, eu to vendo! Então... Mas ai... O pomarola... Ele saiu, mas ele volta mais tarde! Ah, de boa! Ah, beleza! Mas ai, dá licença pra nós conversar aqui, loirinho! Por favor! Vai me pagar um tabaco! Hã? Vai me pagar um tabaco! Vai embora! Não bate em mim não! Safado! Se voltar vai apanhar hein! E aí? Então... Tem que botar ordem nessa casa né? Se eu não boto ordem quem vai botar né? Por isso que eu sou o chefe, o chefe dessa casa Tá ligado? Mano, eu faço acontecer aqui Porque mano, se não fosse eu Nada daria certo né? Mas tudo bem, tudo bem! Vamos dar o mérito pro meu pai né? Porque vocês conhecem ele e tudo mais Mas ai... Você não me falou meu nome! Como que é seu... Quer dizer... Meu nome não! Seu nome! Eu vi o loirinho falando ali! O meu nome é Emery! E você? É o Dressy né? É... O filho favorito do... Filho favorito? Mas como assim? Ele tem mais que ele? O seu pai fala muito de você! Eu só quero saber... O que ele fala é real né? Ou o que você sabe fazer! Não, mas ai depende! Ai depende! Tá ligado? Se você vai querer descobrir né novinha? Tá ligado né? Ai quer descobrir é pai! A gente vai... Sim então! Descobrir é o seu amigo! Eita! Só vou falar! Não tá no tempo ainda! Até porque... Ó! Ó! E aí! 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 Chegou já? Cheguei! E aí! Esse é o garoto! Eu tava ali fazendo um corre ali! Pai! Eu pensei que você tinha que comprar cigarro de novo já velho! Fiquei comprar cigarro! Não! Mas eu passei lá! Até comprei um pouquinho lá! Mas e aí! Ai que bonitinho né! Vem os dos pombinhos aqui né! É tão bonitinho! Forma um casal bonito! Né! E aí! Dá o papo aí pro garoto! É! Aham! Aham! Ele até que é bonitinho! Mas não faz o meu tipo! Sinto muito! Ah! Hum! É moleque! Se deu mal! Se deu mal! Que merda! Mas aí! O negócio é o seguinte! É... Chega de enrolação! E aí! A gente tem aqui muita coisa pra conversar hoje! E... E... Tudo mais! Chega aí! Vem aqui na sala aqui rápido! E... Ficar aqui no... É ruim! Beleza! E aí! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Quer assim? Não! Não! É Emily! Não! Não! Mas é a gatinha! Pô! Deixa eu chegar aqui! Eita! Tá bom! Novato! Quer os dois aí! Vamo lá! Vamo lá! Novato! 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 Mas tá bom! Ó! Legal é o seguinte! É... Certo! Eu escolhi você! Né Emily! porque claro que já está muito tempo com a gente aí já fez o serviço já manja total da parada e aí já está mais do que dentro da coisa mas aí o garoto você realmente aí é o novato é o que entrou agora o carro não sabe de nada não tem experiência de nada lá nunca fiz nada com você então porque assim é o nosso serviço não é fácil e merece atenção para também e habilidade coisa que a m ele tem quero ver se você tem também já que você é o tal do povo usou do lado seu grande saber muita coisa de você lá então eu sei que eu não fui um pai tão presente mas sempre estive sabendo das coisas e fazia viu corrida aí que te dá o grano em tô sabendo viu rapaz sabe é mas eu não quero mexer naquele dinheiro não o negócio é o seguinte eu quero saber se você é o que você fala que é na pista entendeu sou melhor ainda é quero só ver você e a emily vai ser uma dupla e eu vou precisar totalmente de vocês dois ok ok vou precisar de velocidade máxima e eu quero vocês em união não quero vocês aí um querendo ser melhor com o outro ou de papinho aí de casalzinho não rapaz não quero namorinho nem nada eu quero vocês sério quero ver vocês trabalhando um pelo outro entendeu negócio é o seguinte ó emily você tem o seu carro lá né já tem o seu carro e tal aquela máquina ali fica a gente mexeu ali bó botou o outro lá para mexer lá esqueceu o nome safado mas aí é negócio é o seguinte a emily tem o caso dela e você vai precisar do seu negócio é o seguinte emily infelizmente infelizmente você não vai poder usar seu carro nesse serviço porque vai acabar sendo destruído mas eu já reservei um carro novo pra você eu já reservei um carro novo pra você e a gente vai lá buscar ele agora tá ligado lá com uma coisa lá mas o negócio é o seguinte aí moleque e você você precisa do seu carro né é é é é pô mas o meu gtr que fala isso que aconteceu com o meu gtr ele já era destruiu pô eles ainda me falam que aconteceu com o gtr e vem nossa que saudade do meu carro velho então o negócio é o seguinte o seu carro lá a gente encontrou ele né todo desbagaçado todo quebrado mas a gente pegou ele lá e mandou pra fazer um novo quase teve que trocar tudo naquele carro tem sorte que que a gente tem um parceiro aí né que ajuda da noite pra caramba e que negócio de mecânica e tudo mais aí ele tá reformando o seu carro e amanhã a gente vai buscar ele entendeu amanhã que amanhã no gtr velho mano não acredito velho nossa que da hora velho que da hora velho o número chegou e oika com Flemm koуб ch 농 mo e na man fa well'll head novo apito Nossa negócio é o seguinte ele não tá mais a cor que tava lá não que hope até falou que era muito viadado aquela cor lá freciu de um youtube aí então ele trocou a cor trocou tudo me show no motor o negócio rapaz tá aparecendo agora realmente um jato negócio está correndo tem mais de dois mil cavalos tá aqui então já não é mais uma brincadeira já começa a experiência de poder ter uma arma em suas mãos nós tem que ficar esperto com aquele carro pode deixar comigo eu quero saber mesmo se você é brabo poder pilotar um negócio desse uma máquina dessa pra poder fazer serviço aí rapaz não claro 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 que eu consigo pô claro que eu consigo velho caraca com dois mil cavalos como assim velho no cavalo mano é muita coisa de muita coisa mano então mas aí sem enrolação é ele vamos lá buscar o teu carro ligado mas tem que ir lá buscar seu carro e porque é o do moleque e o garoto e só ficar pronto semana que vem ok então aqui vocês estão junto aí é bem né vai lá no seu carro lá que eu vou lá no meu lá pra é bom que vocês vão trocar uma idéia aí conversando aí mas vocês entenderam beleza na real na real eu tenho que fazer outra parada junto com o loirinho ali e com o neguevo fala isso que cadê eles cadê aqueles vagabundo rapaz eu não sei o neguevo estava até aqui até agora mas parece que ele foi roubar as galinhas da vizinha velho de novo rapá pelo amor de deus mas aí é o seguinte eu vou lá fazer os correm com ele lá e vocês dois vão junto lá ele tá ligado no galpão do 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 seu zé não tô ligado então leva ele lá que você é que você sabe lá você vai escolher lá o carro que você quer lá e ficar por minha conta lá com o seu zé já falei com ele lá beleza de boa então então vamos lá vamos lá beleza 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 vamos lá vamos lá então falou falou aí ficou aí né então 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 vamos lá então vamos lá pô mas e aí é onde que é essa garagem que ele tá falando e você vai ver tá bom mas aí deixa eu dirigir aí pô entra aí e aí tá 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 no contato que caraca eu vou trazer esse pitazinho mano deixa eu ligar aqui nossa faz tempo que eu não dirijo em faz tempo que eu não dirijo velho se eu levar a lixeira aqui foi sem querer vamos ver o que o seu pai disse é verdade então ela é pra colocar o lado pra trás é só ir por aí né pode ir pra trás aí virar então a gente começa a sair de lado já quente já que é pra mostrar o que eu sei eu vou mostrar o que eu sei então pode crer pode crer quando abrir então vamos lá então aqui ó aqui ó aqui é aqui é aqui né deixa eu fazer a curva ó ó meu deus ali a direita direito entrei no meio que ele não é para perceber que é porta caminho aham nossa mas aqui não é não é o pai da polícia hoje pra não tem mais pra onde aqui mas é aí mesmo então oxe vamos descer então vamos oxe cara que meia desça ai deixa eu descer aqui ai mas mas o que você tá fazendo aqui no parte da polícia cadê o parte do seu zé pô então aqui que é o quarto dele aqui é o parte do seu zé não sou idiota ah como não aqui a gente vai roubar o carro roubar o carro é isso ai não mano sou ladrão não rouba o carro você é duido eu falei que você tem um bombado vamos lá mas ai mas é dos carros prendidos aham é isso ai tá bom mas você aprende rápido mas se eu roubar você me dá um beijinho não ah então nem vou vou não pessoal anda logo ou você vai se fazer de galinha só ah não ah não que que você me chamou é isso mesmo que você ouviu o que galinha galinha ah não vamos lá então cadê cadê mas ai é na sordina é na sordina peraí 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 tem um guarda tem um guarda ali tem um guarda tem um guarda e ai vai lá seduzir ele vai eu não Fê eu não sou mulher sei lá ta com uma pedra ta com uma pedra não já sei peraí 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 se liga nessa essa aqui eu fazia quando os moleques tava lá na rua ai ai eu tava querendo assustar eles ta ligado eu aprendi desde cedo você fala que eu sou moleque de apartamento então segura essa aqui ó peraí cru 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 shhh 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 eles tão correndo eles tão correndo eles tão correndo eles tão correndo boa essa é a hora essa é a hora subi subi vai 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 ai você vai ter muito tempo pega a mão calma isso daí ai mas ai gente ai o que a gente pega que a gente pega moto o carro o carro é logo porra a gente não tem o carro vai vai colocar o carro tem um áudio nossa tem Ferrari tem Camaro isso aqui é um paraíso olha essa BMW mano essa BMW meu Deus do céu meu Deus do céu o que eu quero o que eu quero a gente não tem muito tempo eu vou pegar a BMW tá bom eu posso levar ela pega o carro pega o carro que tá lá atrás lá po não eu me lembro vai lá no carro vai lá eu vou levar ai meu Deus do céu ai bora 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 eita pê 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 bora 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 ai tá me ouvindo Tô te ouvindo Beleza e pra onde a gente vai ai vamos para um lugar que não tem muita visão eu sou muito avisado precisamos dar uma coisa você vai na frente vou na frente só me segue vamos acelerar eu vou acelerar então caraca doidão que da hora velho você vai fazer isso mano caraca que girado caraca, você virou, beleza, beleza, eu te pego na próxima caminha, caramba, cadê ela, cadê ela, velho, cadê ela, mano, aí, aí, cadê, bora, 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 passa na frente, passa na frente, acelera, 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 olha, pega, não freia não, não freia não, ruimzinha de roda, hein, caraca, mano, a gente tá indo pro interior, velho, é, mas tem que ficar o máximo de vista, né, fazer o que, caraca, mano, que carro que era, Itapiga, Itapiga, no meio da terra mesmo, vambora, 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 a bexiga, nossa, cadê, vamos, vamos subir, vamos subir mais que a gente já tá meio pisado aqui, vambora, 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 caraca, velho, nossa, isso aqui é muito doido, mano, aí, vamos parar, vamos parar ali na frente, acho que tá bom já, né, tá ótimo, beleza, deixa esse carro aqui, deixa esse carro, não, 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 vamos ver, vamos entrar nesse carro pra trás aqui, isso aqui, ó, virado pra cidade, aí, aqui tá bom, vou descer aqui, beleza, beleza, aí, E aí, ruim de roda você, hein, não valeu, você até que é bom, mas não chegou lá ainda, ah, não chegou lá, tava, tava sentando o pé no freio, doida, que isso, velho, o carro tá o quê, tá morrendo, velho, nossa, quem sabe, a gente não tira um racha, aí eu quero ver se você é bom mesmo, Um racha, é eu e você? Aí você tá desafiando, hein, aí você tá desafiando, hein, gatinha, mas e aí, caraca, velho, ou você vai fazer de galinha de novo, tá com ele? Oh, você não vem me chamando Eu espero que você esteja falando da vista da cidade, porque senão eu vou te dar um soco Ih, alá, alá, ih, tô se achando o senso das atenções, caraca, a vista da cidade, rapaz, oxi, tô lendo as férias Ah tá, que bom Cara, mas essa vista aí, ali, do lado também, meu, silver cop, mais bom, pesado, moleque Quer dizer, Mas aí, pega a visão, você até que é bonitinho, mas não faz no meu tipo Oh, mano, quem sabe, depois do racha Depois do racha? Quem sabe, né? Ah, não, então se eu ganhar, você pode me dar uma chance Sabe Hum, curti a ideia, curti a ideia desse racha, hein, mano Tô começando a gostar A não ser, que você esteja com medo de perder pra mim Perder pra uma garota? Ah, não Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Pega esse seu carrinho aí, da Barbie Que você chama aí de seu carrão E, mano, mexe nele, mexe nele porque o meu tá voltando E acho que você nunca conheceu o meu carro E se, mano, se meu pai falou que mexeu mais ainda nele Ele deve estar um satanás Então meu GTR tá de volta E a gente vai fazer esse racha Então eu espero que você esteja treinada E que o seu carro corra bastante também, viu Eu espero Ih, novato, só aguarde Que nem por dia vai ser você Então vamos lá Então vamos pra casa? Acho que ela já deu uma abaixada na poeira Vambora? É, vamos Mas e aí O último que chega... O que chegar por último É a mulher do padre Fui Valeu Pode ser Não vou nem ligar o Bluetooth Falou, mano Vambora, 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 doidão Vambora Ah, essa mina tá achando que é... Que é 100% estrela, doidão Nada disso, nada disso, nada disso Ela pode correr bem Mas tem que respeitar o pai também, velho Tem que respeitar o pai também, mano Tava fora Mas eu lutei daquele jeito Caraca, mano Caraca, mano, eu preciso de uma chance com essa menina, velho Nossa, que mina linda, velho E, mano, nossa, mano Que mina perfeita Ela gosta de correr E gosta de... Mano, caraca, velho Na moral, velho É a menina que eu sempre sujei pra minha puta, velho Na moral, vambora, velho Vambora pra casa O bagulho tá louco E quem chegar por último Vambuinho Vixi Vixi É a mulher do seu Antônio, velho Vambora, vambora, cachorro Most can always see this heat But don't touch it Cause you Might get them burned When I come through If